Olá, eu me chamo Alex, eu tenho 24 anos, eu venho do Jardim Felicidade, estou tendo o privilégio de Deus de estudar na Fádiva, na Bahia. Meu curso é o de Teologia. Meu nome é Adiane, eu tenho 18 anos, sou da igreja do Jardim Fontales, eu fiz um ano de Psicologia em outra universidade, uma universidade secular. Meu nome é Eduardo Aquino, eu tenho 19 anos, e a minha vida pode se resumir em antes e depois da Vencedores. Aqui na Paulista Leste, eu pude ter a oportunidade de não só conseguir ir para a faculdade, realizar meu sonho, continuar meu curso de Teologia, mas também de me desenvolver em todas as áreas da minha vida. Oi, meu nome é Luana, eu tenho 17 anos, sou da igreja do Morro Doce, e eu decidi comportar num JA que teve lá na minha igreja, do Ministério de Publicações, que foi com o pastor Marco Aurélio. E tudo isso eu posso dizer que foi graças ao Ministério da Comportagem. Hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de estar indo para o colégio, de estar estudando, algo que eu não teria em outras condições, e graças a Deus e a Comportagem hoje estou conseguindo. Tive a minha primeira experiência com a Comportagem há mais de 5 anos, já havia sido chamado, mas devido aos desafios, o medo, acabei não indo. Mas, Deus carinhosamente me ofertou novamente esse convite, e hoje, pela graça de Deus, eu estou tendo o privilégio não só a mim, não só a minha família, mas a Deus, de também proporcionar aqui um curso para abençoar as pessoas de minha geração. E o meu desejo sempre foi estar envolvida na missão, só que ter ali uma profissão que eu pudesse vincular com isso, que pudesse pregar o Evangelho e tudo mais. E, através da Comportagem, eu tive essa oportunidade. Então, a Comportagem, ali, a minha primeira vez, minha primeira campanha, lá eu aprendi a me desenvolver, como eu sou nova ainda, aprendi a ter mais dependência ali com Deus, aprendi a priorizar os meus relacionamentos com as pessoas, aprendi a cuidar das minhas finanças, aprendi ali a escutar, né? E ali, a sempre priorizar aquilo que realmente importa na nossa vida. E eu sei que essa profissão, que é a Psicologia a qual eu escolhi, é uma área que, futuramente, muitas pessoas vão necessitar dela. E eu sei que Deus vai me usar, né, através dessa área, para evangelizar e para cuidar, também, de todas as pessoas aí que precisam. Então, a Comportagem, ela me proporcionou tudo isso. E ontem mesmo, já fiz a minha matrícula ali no NASP, né? Então, Deus, Ele vem abençoando grandemente a minha vida, e eu tenho certeza que, se você também vier, Ele vai abençoar a sua vida. Então, aqui eu pude entender realmente como que funciona a missão de Deus. A Comportagem foi o primeiro momento que eu tive um real contato com a missão. E eu também pude me desenvolver na minha área social. Uma pessoa que não falava, que tinha vergonha, que era um menino tímido e fechado, pôde se desenvolver cada vez mais. E a Comportagem, minha vida, tem sido uma bênção cada dia. Tem me ensinado a superar os meus limites, depender mais de Deus, e também ter alegria em realizar a missão dEle. A minha dica seria trabalho. Trabalhe, trabalhe e confie que Deus também realizará o trabalho dEle na sua vida. E eu senti o chamado de Deus para a minha vida, naquele J.A. Eu nunca pensei em comportar, na verdade, sempre fui muito tímida e péssima para vendas. Então, foi um grande desafio estar aqui. E, para ser sincera, eu não imaginaria ter chegado aonde eu cheguei. E eu devo isso a pessoas que me ajudaram também ao longo do caminho, aos pastores, aos miliceiais que estão presentes, né? Nesse ministério, nos auxiliando todos os dias. E eu posso dizer que eu não seria ninguém sem o auxílio de Deus. E a Comportagem, ela abre muitas portas nas nossas vidas. E o conselho que eu daria para todos os jovens da minha idade seria vir comportar. Não só pelo fato de conseguir chegar no colégio, de conseguir realizar o curso dos nossos sonhos, mas, principalmente, de sentir o poder de Deus nas nossas vidas. Amigos, queria dizer para vocês, graças à Comportagem, eu tive a oportunidade de desenvolver coisas na minha vida que eu nunca imaginei desenvolver em outros lugares. questões de relacionamentos, responsabilidade, vida espiritual. A Comportagem tem sido uma bênção para mim. E ela pode ser uma bênção para você. E Cristo te chama para esse ministério, meu. Então vem, vem para vencedores. E eu já fiz a minha matrícula e tenho certeza que vai ser uma bênção ali, né? Na área da psicologia. Muitas pessoas vão ser alcançadas e vão ser ali auxiliadas nessa área. E você que tem aquele sonho lá dentro do seu coração, vem para cá também para vencedores, realizar ele. E eu tenho certeza que você vai ser uma grande bênção para muitas e muitas pessoas. A minha dica seria, trabalhe, trabalhe, trabalhe. E deixe que Deus também trabalhará na sua vida. Graças à Comportagem, eu pude realizar o meu sonho, né? De fazer música na Unaspe. Essas são as minhas primeiras férias comportando. E graças a Deus, eu vou conseguir chegar ao curso que eu quero. E eu tenho certeza que Ele vai me abençoar. Chegou a sua vez, então vem comportar na pele. É muito bom ouvir histórias, ouvir experiências, mas o melhor ainda é viver histórias, é viver experiências. O que você está esperando? Chegou a sua vez, então vem comportar na pele. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto